Essa barra que gosta de você Se estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Um motelzinho e você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra que gosta de você, então me ajude a segurar Essa barra que gosta de você É isso aí Segura aí Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, não tô valendo nada A minha carinha tá fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai meu Deus do céu, não tô valendo nada Não tô valendo nada A minha carinha tá fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Abra sua mente Quem vê bem a gente Banha nos balos sem pé Então me vá tapar Você pode ser gástica Você vai ganhar o skinhead Ai, ninguém tem que ir no ramed Sentindo pra no par Ao ar me embora Faça bem a barba Arote seu bigote Calma, chuta bem pode Não tem que disfarçar Faça uma plástica Ai, entre na ginástica Boneca cibernética O RoboCop gay O RoboCop gay Com o RoboCop gay Ai, eu sei, eu sei O RoboCop gay Ai, como dói Obrigado O RoboCop gay Todo mundo Hoje Hei Hoje Obrigado.